Eu me rasgo por inteiro Faço tudo, mas vem novamente Eu mergulho na mirra ardente Mas peço que tua presença aumente Eu me rasgo por inteiro Faço tudo, mas vem novamente Eu mergulho na mirra ardente Mas peço que tua presença aumente Se eu passar pelo fogo, não temerei Na tua fumaça de glória, eu entrarei Longe dos santos, dos santos Não sei mais viver E se eu passar pelo fogo Não temerei Na tua fumaça de glória, eu entrarei Longe dos santos, dos santos Não sei mais viver Quem já pisou no santo, dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus Quem já pisou no santo, dos santos Sem outro lugar Sem outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus Glória 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 Santo, Santo, Santo Cantos, cantos Cantos, cantos Santo, Santo Santo, Santo 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 Santo